Música No bloco anterior nós conhecemos uma boa produção de citros, agora vamos aprender uma receita de pavê de laranja. Quem vai nos ensinar é a extensionista Luciene, lá do escritório da Emater de Liberato Salzano. Eu estou aqui no município de Liberato Salzano, região norte do estado, perto de Passo Fundo, na pontinha do Rio Grande. E o forte aqui em Liberato Salzano é a laranja, é o principal produtor do estado de laranja. Por isso nós vamos fazer uma receita de laranja, um pavê de laranja. Por isso eu estou aqui com a Lu, a extensionista aqui da Emater Municipal, e a Áurea, que na verdade elas vão fazer. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que é feito o pavê de laranja. Vamos lá? Música Para o mousse de laranja, vamos usar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, um copo de suco de laranja, um copo de leite, uma xícara de água fervente e um pacote de gelatina em pó sem sabor ou no sabor de laranja. Para o bolo de laranja, vamos utilizar quatro ovos, duas xícaras de açúcar, uma xícara de suco de laranja, três xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento em pó. Para o creme de laranja, vamos utilizar um copo de suco de laranja, um copo de água, uma xícara de açúcar e duas colheres de maisena. E para o chantilly, vamos precisar de 300 gramas de nata, duas colheres de açúcar e meia xícara de chá de leite. O pavê de laranja, então, ele é um pavê, ele começa, ele é dividido em várias partes. A primeira parte dele é o mousse, né, que é feito com a fruta laranja. Então, nós, para fazermos o mousse, nós vamos misturar o leite condensado. Misturar o creme de leite. Este creme de leite, então, pode ser qualquer creme de leite, o de caixinha ou de latinha, ou mesmo a nata, né, que as produtoras têm em casa. Que é o creme de leite fresco, né? Creme de leite fresco. Vamos misturar o suco, que nesse caso, como nós estamos fazendo um mousse de laranja, então, o suco é de laranja. Mas nós podemos utilizar também outras frutas para fazer este mesmo, esta mesma receita, outros sabores. Uma coisa, quem não tiver um suco da laranja natural, pode usar um suco comprado? Pode usar. Só não pode usar o concentrado, né? Na verdade, tem que ser o suco mesmo, suco natural. E agora, então, nós vamos acrescentar a gelatina para dar consistência ao mousse. A gelatina, ela pode ser a gelatina de laranja, ou do sabor da fruta que você fizer o mousse, ou a gelatina em pó, em color. Nós vamos acrescentar, então, a água fervendo na gelatina. Para diluir mais fácil, né? Nós vamos dissolver bem ela. Depois de dissolvida, a gente vai acrescentar, então, nos outros ingredientes. E vamos bater no liquidificador. Quanto tempo a gente bate, mais ou menos? Nós temos que bater ele bem, para que ele dissolva bem a gelatina e misture com os outros ingredientes. Vai ficar bem homogêneo. Bem homogêneo. Mais ou menos uns cinco ou seis minutos. Após isso, então, nós vamos despejar numa travessa. Essa travessa, ela tem que ser um pouco maior do que a quantidade do creme. Tem que ser uma travessa que não fique muito cheia, é isso? Isso. Tu tem que usar um pouco menos da metade da travessa, né? Para que depois tu consiga montar todo o pavê na mesma travessa. Pronto. Agora, nós vamos levar ele, então, na geladeira por quatro horas. Quatro horas na geladeira. Por quatro horas, até que ele tenha consistência de mousse e que a gente possa continuar, então, a nossa receita. Primeiro passo está feito. Primeiro passo está pronto. Vamos lá, então, geladeira. Bom, nós já fizemos o mousse, ou a mousse, tem gente que fala a mousse, que está na geladeira, está esperando lá. Agora, a gente vai para o bolo de laranja, que é a segunda camada dessa nossa receita aqui, né? Vamos lá? Isso mesmo. O bolo de laranja, então, é um pão de ló, simples, né? No lugar da água ou do leite, nós vamos colocar, então, o suco de laranja. A quantidade de ovos também vai depender do tamanho dos ovos, né? Como nós não precisamos de um bolo muito grande, nós podemos usar menos quantidade de ovos, que seriam quatro ovos. Como esses são pequenos, nós vamos usar seis ovos, né? Se for ovo de colônia, pode ser um pouco menos ainda. É, se for um ovo pequeno, aí mais quantidade. Se for um ovo maior, então menos quantidade, tá? Eu vou colocar os ovos aqui, vou ligar a batedeira, e nós vamos acrescentar o açúcar. Açúcar comum. Quanto que tem aqui mesmo? Tem duas xícaras. Duas xícaras, vamos lá. Não há necessidade de você separar as claras da gema. Vai tudo junto? Pode colocar tudo junto. O segredo, na verdade, do pão de ló crescer, é você bater muito bem batido o açúcar com os ovos. Então, não há necessidade de fazer essa separação, tá? Quanto tempo, mais ou menos, fica batendo isso? Sempre o ponto dela é quando forma uma esponja, quando forma uma esponja macia que você enxerga. Mais ou menos, isso demora uns 10 a 15 minutos. Bater bastante, então. Dependendo da batedeira que você tiver, né? Se é uma batedeira mais potente, vai demorar menos tempo. Se é uma batedeira que tem um pouco menos de potência, demora mais. Mas tem que bater no mínimo uns 15 minutos. Vamos lá, deve estar quase no ponto. Vamos verificar o ponto, então. O ponto é esse aqui, ó. Que é uma espuma, né? O açúcar se misturou bem com as claras e as gemas e vira, então, uma massa bem uniforme. Esse é o ponto para nós agora acrescentarmos os outros ingredientes. Após a massa ficar uniforme, diminuímos a velocidade da batedeira e acrescentamos uma xícara de suco de laranja. Acrescentamos também três xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento em pó. Após misturar bem os ingredientes, deve-se untar uma forma e levar a mistura ao forno. Vamos colocar ele assar, né? A temperatura do forno pode ser uma temperatura moderada, em torno de 200 graus. Assar por 40 minutos, né? Até que o bolo esteja assado, que a gente tire do fogo e confira ver se ele está realmente no ponto. Esse aqui vai para o forno, né? Como a gente já se adiantou, a gente já tem um aqui que já passou por esse processo, que é esse aqui. Esse já foi para o forno e ele vai ficar assim, se tudo der certo, né? Assado o bolo, a gente vai para o terceiro passo da nossa receita do pavê de laranja. Qual é o terceiro passo, Lu? O terceiro passo agora, então, é nós montarmos o bolo em cima do mousse e colocarmos uma calda de laranja para molharmos o bolo e também para dar um incremento a mais no nosso doce. A gente está aqui com esse creminho de laranja, que aqui está pronto, né? Mas quem quiser fazer, como é que faz esse creminho de laranja que a gente vai utilizar aqui? Esse creme, então, é um creme simples de laranja. A gente utiliza o suco da laranja, a mesma quantidade de água e açúcar a gosto. E para deixar ele um pouquinho mais consistente, umas duas colheres de maisena. Qual é o próximo passo? Então, nós vamos cortar o nosso bolo. Ah, ele vai cortadinho. Vai em camadas, em fatias, na verdade, né? Fatias de uns três dedos, mais ou menos, dois, três dedos. Dá mais ou menos uns três dedos, né? E aí a gente vai cortar ele em pedaços, mais ou menos, de um centímetro. Quem achou que isso aqui ia ficar inteiro assim, já se enganou, né? Ele vai todo picadinho. Todo picado. E aí, por cima do mousse, que ficou quatro horas na geladeira, a gente vai colocar os pedacinhos do bolo que foi assado no forno. Aí a pessoa pode ser criativa aqui, inventar como é que ela coloca aqui a disposição. Na verdade, isso não vai aparecer, né? Mas, para a gente só deixar ele assim, bem uniforme, que ele fique todo coberto com o bolo, Então, a gente organiza de uma forma que consiga fazer isso, né? Nós vamos acrescentar o nosso creme de laranja, que nós fizemos. Quente, né? Bem aquecidinho. Quentinho, para que ele penetre bem no nosso bolo. A gente vai agora, assim, caminhando para o final da nossa receita, e a gente vai fazer um chantilly. Esse é um chantilly básico, né, Áurea? A gente pode usar para outras receitas também, quem quiser comer puro, enfim, é um chantilly básico legal. Isso, você pode usar para qualquer receita que você tiver, né? A gente usa, então, a nata fresca, são 300 gramas de nata. As pessoas que produzem leite que tem na sua propriedade podem usar aquela nata, desde que não seja do dia, né? A nata para chantilly, ela tem que ser um pouco mais consistente. Então, tem que ser uma nata de uns dois ou três dias na geladeira para ser feito chantilly. Mas, sem problema, pode usar aquela nata caseira que a gente tem em casa. Vai a nata, aqui a gente tem leite. Isso, na verdade, é meia xícara de leite. O leite tem que estar gelado, para que não amoleça, então, a nata. E também a gente acrescenta duas colheres de açúcar. Isso dá para primeiro misturar, botar tudo junto e depois bater, né? Isso, você pode bater, colocar todos os ingredientes, não precisa misturar ele previamente, né? E você pode bater. A velocidade também não pode ser muito alta, não é? Mais devagarinho, então. Mais baixa, para que a nata não vire manteiga, né? Então, a gente está aqui com o nosso pavê, já quase finalizado. Aqui a gente tem o chantilly, que a gente bateu. E o chantilly vai por cima do pavê. Isso, vai ser o nosso fechamento, né? Do nosso doce. Aquele com chave de ouro, assim. Com chantilly é chave de ouro, né? Nós fizemos, então, a geleia de brilho de laranja. Essa geleia é bem fácil de fazer. Ela vai uma xícara de açúcar e uma xícara de água, ferver no fogo, quando o açúcar estiver totalmente dissolvido dentro da panela. A gente acrescenta, então, um copo de suco de laranja e uma colherinha de maisena, só para dar essa pequena consistência, né? Barbada, né? É, bem fácil de fazer, né? Finalizado o nosso pavê de laranja. Está bonito, como vocês podem ver. E deve estar uma delícia. Agora vem a parte mais difícil, né? A parte que a gente vai provar. Vamos lá? Vamos lá. Gente, é uma bela sobremesa. Um verão, um inverno, não importa. Tendo laranja, maravilhosa. Uma delícia. Muito boa. Então tá, esse é o pavê de laranja. Pois é, tem uma boa dica para o aproveitamento dos cítricos, né? As receitas e as reportagens do Rio Grande Rural estão no site www.emater.che.br Essa semana recebemos o e-mail do Marcos Ribeiro, que é a receita de pão de queijo na caneca. Mas não fomos nós que demos essa receita, eu acho que não. Mas tudo bem, se a gente achar, mandamos para você. Que é a Mariazelli, que é a receita de bolachas caseiras. Geleia de laranja, a Nilva Camate está pedindo. Tá certo. E Dandrade, a gente não consegue identificar, mas pelo e-mail é Dandrade, né? Assiste o programa todas as semanas, no mês de março, postaram uma matéria sobre champú de ervas. Está pedindo essa receita. Então, tá certo. O que nós tivermos aqui, vamos mandar para você. O ideal seria você se identificar em nome e local de onde estão mandando o e-mail, para a gente ficar mais fácil localizar. Um abraço, muito obrigado pela audiência. E para dar um alô para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural, arroba emater.che.br. Bem, amigos, um abraço. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.